Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que vai estar aí no canal, eu quero fazer um Long Bob em um cabelo cacheado. Vamos lá? Vamos analisar o rosto da modelo, fala teu nome aí? Marcela. Marcela. Então, analisar o rosto dela, são vários formatos de rosto, só que o rosto da minha modelo, é um oval longo. É isso aí, dá uma olhada no formato do rosto. E se você gostar do vídeo, você ativa o sininho, você que já é inscrito, e você que não é inscrito, é só se inscrever. Vamos lá começar o corte. Vai ser um Long Bob desfiado. Olha só o tamanho do cabelo, cabelo muito bonito, formato do rosto. Está aí um oval longo. Vou pentear toda a massa do cabelo, a partir de trás. Toda a massa. Eu vou usar a pontuação número 2, para fazer o corte Long Bob desfiado. Eu vou dividir na direção do ocipital. Vou fazer essa divisão, nessa direção. Lado direito, lado esquerdo. Vou prender essa massa superior. Eu peço para o modelo abaixar bem a cabeça. Olha só, ela abaixou bem. Vou trazer toda essa massa para a nuca. Toda ela para a nuca. Lado direito, lado esquerdo. Vou pentear bem. Trazer na direção da nuca. Vou usar a pontuação número 2. Vou segurar firme. Usando a tesoura. Fio a laser. Vou circular. Fazer um círculo. Aqui está. Mexe. Olha como já. Já está modelando. Toda a massa do cabelo. Agora eu vou fazer mais uma divisão. Já cliente para ficar reta a minha modelo. Vou dividir. Lado direito e lado esquerdo. Fazendo um círculo. Vou prender essa parte. Vou pedir minha cliente. Olha só. Linha reta. Deixar a cabeça. Nessa direção. Vou trazer toda a massa. Na direção da nuca. Seguindo a mecha guia. E vou cortar. Cortei. Mais uma vez. Agora o lado direito. Sempre seguindo a mecha guia. O cabelo já está tomando forma. Agora a última mecha. Vou abaixar bem a cabeça. Mais uma vez. Na última mecha. Pentear bem. Seguindo a mecha guia. E cortando. Cortei. Lado direito. Seguindo a mecha guia. Mais uma vez. Repassar. Pronto. Agora eu vou dividir. Ao meio. Vou dividir ao meio. A frente. Vai ficar um pouco alongada. A frente alongou. Já está um chanel de bico. Só que não. Olha só. Olha o comprimento. A cliente já fica preocupada. Chanel de bico. Não. É um long bob. Olha só. Agora eu vou trabalhar. Toda a parte da nuca. Desfiando. Começando a desfiar. De cima para baixo. Vou usar a divisão. Olha só. A divisão. Na vertical. Vou dividir no canto da orelha. E vou fazer. Desfiado com a tesoura. Fio na vaga. Vou guardar. Fio a laser. Pegar fio na vaga. Vamos lá. Mexe a mexe. Peguei a mecha. Na vertical. E vou. Cortando. Sem abrir e fechar a tesoura. Olha só. Não estou abrindo. Nem fechando. Vou deixar ela em uma posição. E só. Deslizar a tesoura. E cortar. Mais uma vez. Vamos lá. Olha. Colocou. Puxou. E já cortou a mecha. Mais rápido. Possível. Apoiou. Não precisa pôr muita força. A tesoura tem que ser boa. Olha. Dividindo sempre na vertical. Posicionar a tesoura de cima. Para baixo. Pronto. Pronto. É um cabelo. Que vai realçar mais os cachos. Olha só. Tem que dividir a mecha. Não precisa ser uma mecha muito grossa. Uma espessura de menos de um dedo. A espessura. Olha só. Filma aí. Menos de um dedo. Agora eu não estou tirando o comprimento. Só desfiando. Olha. Olha. Agora eu já estou. No lado direito. Fazendo a continuação até a frontal. Continuação. Trabalhei toda a nuca. Agora eu estou. Para o lado direito. Depois eu vou para o lado esquerdo. Agora o lado esquerdo. Vou virar um pouco a cadeira. No canto da orelha. No canto da orelha. Eu vou cortar até a frontal. Vou dividindo mecha a mecha. A espessura da mecha. Menos de um dedo. Já estou finalizando. Já estou finalizando, pessoal. Calma aí. Sempre de cima para baixo. Pronto. Agora o que eu vou fazer. Agora o que eu vou fazer. Eu vou dividir. Mais ou menos. Como se fosse uma ferradura. Na parte superior. Vou dividir. Lado esquerdo. Lado direito. Lado esquerdo. Lado direito. Vou pentear 90 graus. Na parte superior. Olha só. E vou fazer essa conexão. Essa é a base de cima. A gente tirou o comprimento. Aqui está. O corte. Como está mais longa. A frente. A frente está alongada. Pode observar aí. No começo do vídeo. O cabelo dela estava muito liso. Agora já está com os cachos mais definidos. Olha só. Olha que lindo. Dá uma olhada. Olha a diferença. A parte de trás. Um pouquinho mais escuro. Agora eu vou limpar esse corte. Eu vou polir. Olha só. O que é polir? Geralmente. Quando eu termino um corte. Eu gosto de finalizar. Dando uma boa desfiada. Uma tesoura. Fio navalha. Só a nuca. Baixo um pouquinho só. Eu vou dividir. No canto da orelha. Lado direito e lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. Vou dividir. Na direção do ocipital. Fazendo essa divisão. Agora eu vou só finalizar o corte. Na parte inferior. Que é onde a tesoura não pega muito. A tesoura pega na parte superior. Olha. Uma boa desfiada. Sempre de cima. Para baixo. Não precisa. Abrir e fechar a tesoura. Deixa ela em uma só posição. Olha. Comprimento não estou tirando. Mais um pouco. Olha o barulho da tesoura. Já dei a polida. Agora. Vou soltar. A parte superior. Olha como ficou. Que lindo os cachos. Olha. Nossa. Olha a ousadia. A ousadia dessa garota. Olha só. Olha a ousadia dela. Olha que corte. Tem que ter personalidade. Temperamento. Para usar um corte desse. Então. Do outro lado. Eu vou tirar um pouco a capa. Para mostrar mais o corte. Olha aí. E eu vou secar. Esse cabelo com difusor. Bem rápido. Vou passar. Um ativador de caixas. O cabelo só foi lavado com shampoo. E condicionador. Ela pode usar esse cabelo cacheado. Pode usar escovado. Olha só. O que você achou? O que você está achando? Ela já está gostando pessoal. Olha só. Ela já está gostando. Calma aí. Eu vou dar uma secada. Não precisa passar o difusor. Passar e passar. Olha só pessoal. Olha como ficou o cabelo dela. Um long bob. Realçou mais os cachos. Deixou ela mais jovial. Lembrando vocês que o rosto dela. É um oval longo. Ela pode usar. Ele cacheado. E também escovado. Vai ficar muito bonito. Dos dois jeitos. Gostaram? Quem gostou. Ativa o sininho. E lá com certeza tem mais vídeos para vocês. Tá bom? Um abraço a todos. E até mais. Tchau. 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 Tchau.